Paixão Paixão Faz um tempo eu quero te encontrar Tomando um vinho tu senta e relaxa aqui no meu sofá Atenção Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho 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 Você sabe me excitar Do jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Vai Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Vai Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho Vermelho Prodebouro Pegando um Não Me Pasando Co Tô pisando fofo, tô pisando fofo E na tua inveja eu tô pisando fofo A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia